A Smart City Laguna está ficando cada vez maior. A cada ano, recebemos centenas de novas famílias que dão vida à cidade e atraem cada vez mais desenvolvimento e oportunidades. O polo comercial está com novidades. Estamos recebendo lojas como Pet Shop, Barbearia, Loja de Variedade, Padaria e muito mais serviços que vão facilitar a vida dos moradores e valorizar sua casa ou terreno. Se você tem lote comercial aqui, essa é a melhor hora para trazer seu negócio para cá. E agora, estamos muito felizes em anunciar que o Hub de Inovação da Smart City Laguna recebe a Escola de Ensino Infantil Cora Coralina, um aumento significativo na qualidade de vida dos pais e dos pequenos, que agora terão a oportunidade de estudar perto de casa. A minha felicidade quando eu soube que a escola vinha aqui para o Hub, vinha para a Smart City, foi sem tamanho. Além do custo, que a gente vai reduzir muito, o custo com gasolina, com manipulação do carro, enfim, eu ainda vou conseguir otimizar muito a minha rotina. Hoje a Escolinha está aí, ela já é um projeto realizado. Nós vamos estar com aulas no período da tarde, do ensino infantil ao fundamental. Tudo isso me faz acreditar muito em Laguna e, como eu já falei, a escola foi o ponto crucial para mim. Foi muito importante para mim como mãe, né? Para a minha família, para a rotina da minha família, não vai ter coisa melhor. Música Música Legenda Adriana Zanotto